Boa tarde, gente. Paz do Senhor Jesus. Vou mostrar para vocês hoje as minhas comprimências. Comprei esta mocinha. Comprei esta. E esta daqui. Esta é a verda, mãe. Dá uma cuida a sua madrinha. E esta suculenta aqui, pendente. Olha como está linda. A R$4,00, ó. Cada uma. Aí comprei esta aqui. Que eu queria muito. Não é linda? Pois é só isso. Comprinhas rapidinhas. E aí comprei? Ah. Obrigado.